Tem um detalhe no livro que me chamou muita atenção, que esse trabalho, inclusive, chamou muita atenção do Spike Lee, que é um cara que muitos trabalhos dele acontecem na rua, tem aquela coisa da rua, dos bairros, como se fala em inglês, do Inner City, aquela coisa do... Agora, o filme dele começa com uma ideia de Block Party, ou Faça a Coisa Certa, por exemplo. Faça a Coisa Certa começa com isso. Começa com... É totalmente... E ele tomou conhecimento desse trabalho aqui. Sim, total, a gente se conhece, ele sabe do livro, e agora a gente está planejando fazer um filme chamado Block Party, baseado no... Agora, tem um personagem aqui que talvez muita gente não sabe, mas sabe da foto dele, não da foto, do costume, que é o teu, de alguma forma, a pessoa que te inspirou, que é o Jamel Shabazz. Como que é isso? Primeiro, conta quem é o Jamel Shabazz aqui, que as pessoas sabem dele. É, o Jamel Shabazz é um ícone da fotografia no mundo, porque ele documentou o hip-hop de uma forma única. Aquelas fotos que a gente vê do tênis da Adidas, com os laços... A mão, daquele jeito. A mão, assim, a galera baixada nos rádios grandes. Ele inventou esse estilo de fotografia e marcou uma era. Quer dizer, carregar aquela coisa no... É, aquelas fotos que parecem fotos de gangue, mas fotos de dançadores de break, dance. Então, ele marcou uma era muito importante no hip-hop com as imagens dele. E ele, quando eu me informei na fotografia, ele foi um dos meus mentores. E as nossas pessoas, às vezes, pensam que as fotos que eu tirei foram fotos do Jamel Shabazz. Então, tem um pouquinho essa... Inclusive, eu estou aqui com a apresentação do Shabazz inglês aqui, que fala assim, olha, as festas, as fotografias da festa do Anderson me levaram, me fizeram fazer uma viagem no meu tempo, no tempo de jovem. Um tempo que velhos e moços, juntos, compartilhavam o mesmo espaço e compartilhavam também as risadas um do outro, né? Bonita essa... A ideia de compartilhar risada é uma coisa linda essa ideia, né? Então, é como eu falei no começo, você vê as pessoas no Nova York, todos juntos, na rua, sem fronteiras. Não existe aquele dia, não existe mais nem o menos. Todos são iguais, todos comem da mesma comida, todos bebem da mesma água. É muito interessante. Agora, o livro tem uma coisa bem afro-americana, né? Que tem... Preponderam nas festas o afro-americano. Essa foto é incrível, né? Ele... Essa foto, por exemplo, é uma que é totalmente a cara do Jamel Shabass, porque as trancinhas... Ela é uma foto que não tem época. O jeito do corpo, né? Ela podia ser nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, não dá pra você saber. E... Não foi uma pesquisa de... Eu sei que não foi, é. Mas... As festas de bloco paris acontecem nos bairros mais pobres. E, consequentemente, nos bairros mais pobres, nos bairros onde estão os negros e latinos. Entendeu? Também tem festas nos bairros brancos ricos, com mais dinheiro, de bloco paris, mas não são tantas. Essa é uma cena, por exemplo, do filme do Spike Lee, do Faça a Coisa Certa. Os caras conversando na esquina, eles ficam o tempo inteiro na esquina, no sol. É uma cena bem típica. É, é bem típica. É, é bem típica.